Olha só que concessionária super moderna à sua disposição, a gente fala pra você diretamente aqui da Honda Prix de São José dos Pinhais. Eu vou mostrar pra você agora com a Cláudia aqui, interessante, porque aqui ó, os carros Test Drive que realmente o cliente Shop Tour tem que vir, conferir, conhecer, dirigir, conhecer de perto esses carros, são maravilhosos, né Cláudia? É isso mesmo, temos à disposição aqui Fit, City e Civic pra Test Drive. Que bacana isso, olha, daí você automaticamente já conhece o atendimento, a negociação aqui da Honda Prix. E é legal, porque assim ó, só o fato de você vir aqui conhecer toda essa estrutura, passear com o carro, fazer um Test Drive, você já ganha um presente, um presente de surpresa pra você, cliente Shop Tour, não é isso Cláudia? Isso, pro cliente Shop Tour um presente aqui da Honda Prix. Muito bom isso, negociação legal com taxas especiais, inclusive agora os IPIs, né, que baixaram, é interessante, você compra o carro com preço bem especial mesmo, vale a pena você conferir. São José dos Pinhais, Avenida das Torres. 2531, telefone 3380, 8033. Honda Prix esperando você, a Test Drive, todos os modelos, vem conferir. Pode ver.